Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast, eu só sei que não tem foco. Bracão galera, aqui é o Pris Guerreiro falando. Esse é um pequeno aviso, porque o áudio desse Sem Foco ficou um pouquinho estranho, mas eu juro que eu tentei tratar ele o melhor possível, é que a gravação original ficou muito baixinha. Esse é um episódio que eu gravei com a minha mãe dentro do carro, saindo do cinema depois que a gente foi assistir It, a Coisa. E não é um podcast daqueles especialistas de cinema, sabe? É um podcast de duas pessoas que foram assistir um filme e fizeram algumas observações sobre a história e sobre o assunto que foi tratado no filme. Não somos especialistas, somos pessoas como você que vão ao cinema assistir um filme e conversam a respeito dele depois. Então é muito possível que a nossa opinião seja parecida com a de vocês, porque afinal de contas nós não somos especialistas em cinema e especialistas está cheio por aí. Não falamos também da vida do Stephen King, que é o autor da história, não falamos do livro. E podem ficar tranquilos, eu acho que os spoilers aí são mínimos. Mas eu acredito que em 15 de outubro vocês já devem ter visto o filme. Então é só esse recadinho que eu tinha para falar para vocês. e divirtam-se aí nesses 20 minutinhos de Sem Foco, tá bom? Um abraço para todos vocês e feliz dia dos professores. Se você é um professor e está ouvindo, coloca aí na hashtag nos comentários do site. Hashtag eu sou o professor. Um abraço da Pris Guerreiro e tchau, tchau. Então vamos lá. Um, três, dois, um. Tchau galera, aqui é Pris Guerreiro, falando diretamente do Estúdio Palio. Acabei de assistir o filme It, a coisa, com a minha mãe, a Nora Guerreiro. Olá mamãe, oi, tudo bem com vocês? Essa é a voz da Dora Guerreiro, fazendo uma voz estranha, diferente. Enfim, a gente assistiu It. É, eu não falei a coisa. Eu não falei para ela do que se tratava o filme. O que você pensou, o que você falou para mim, que você pensou que era mesmo o filme? Que o filme It, a coisa, que It, a coisa fosse a coisa da família Adam. O filme do solo do Primo It, é isso. Isso, do Primo It, aquele rapaz tão simpático que a gente não enxerga nada. A gente, ele é peludo, a gente enxerga ele sim, não é o cantar? Só, mas a gente não... É tipo o Tony Ramos sem tosar, né, praticamente. Então, e ele faz... Então, você achou que era isso e você gostou do filme? Ah, é um terrível, né? Você riu. É um terrível. Tá, tem umas partes que realmente dá para rir, mas eu estou meio um susto. Não, a gente toma susto, entre aspas, porque são aquelas tomadas rápidas. Então, você não está esperando que venha, está onde vem e pum. Ah, meu Deus, o palhaço mal. Não porque fosse assim tão horripilante. E o palhaço, o olho do palhaço mudava de cor, você é irmão? Sim, sim. Que coisa mais esquisita aquilo. E além de tudo, ele era estrábico. O palhaço, ele era estrábico. Esse é um sem foco, aliás, é um sem foco de cinema. Sem foco de cinema não dá para ver muito bem, né? Vai ficar meio chato. Mas é um sem foco porque a gente foi assistir um filme de cinema. E se você não assistiu o filme e não quer receber spoilers, some daqui. Volta depois. Volta depois. Pula esse, pula. Não é pule e para, é pula o programa, tá? Porque até agora não foi nada de spoiler. O olho do palhaço troca de cor e a velhinha atravessando a rua. A velhinha cruzando o sul, ok. Tudo bem, volta para o filme, foca, foca, foca. Então, o começo do filme eu imaginava que fosse acontecer alguma coisa com o menino mais velho, não com o menino mais novo, com o Bill, não com o George. Assim, eu realmente achei que, sei lá, ele fosse atrás do mais novo e fosse morrer, assim, sabe? Decapitado, qualquer coisa assim. E eu não imaginava que o filme fosse ambientado na década de 80 também. Eu achei bem interessante isso. As roupinhas deles. Por isso que aproveitaram aquele menino. O menino do Stranger Things, né? É, 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 mais ou menos da mesma época. É. Aí ele já tinha o guarda-roupa mesmo? Ele já tinha o guarda-roupa, ó, o guarda-roupa é do filme, né? Mas, assim, acho que ele já sabia suportar. Usaram óculos, fundo de garrafa nele. Que, assim, eu fui reconhecer ele da metade para o fim do filme, assim. Eu estava achando que ele era parecido com o que eu conheci, mas não estava ligando na pessoa. E que lugar estranho que eles moravam, né? É uma moça, sincero, que cidade bizarra aquela, né? Uma cidadezinha típica do interior dos Estados Unidos, sem muita coisa para fazer, todo mundo se conhece, histórias sobre as pessoas, assim, passando de boca em boca, né? Porque, coitada da Beverly, ela era mal falada, né, da cidade. Por causa daquele cara que tinha inventado aquelas coisas. Ah, o Bully, né? O moleque dos mullets dourados, olha, o moleque nojento. Então, ele tinha inventado, né? Aliás, aquele grupinho, aquele grupinho lá parecia a saída dos Simpsons, né? Aquele grupinho dos Simpsons, que fica atormentando o Bart, né? É um quatro, né? É, que tem o Gorduchinho, né? Aí tinha o Gorduchinho com a camisa toda metálica. O outro moleque com cara de rato que desapareceu. Porque eles eram dois anos mais velhos, né, do que os outros meninos. É, eles eram novinhos também. É, só 15 anos, né? Só que pareciam mais velhos, né? Parece mais velho. Qual o mulatinho? É, o que trabalhava na... Qual o com o avô, né? É, aquele ator, né? Ele é mais velho. Parecia mais velho. Deu tipo uns 17 já. Isso, é. Mas também ele já é endurecido, né? Porque ele perdeu os pais. Trabalha naquele emprego bizarro de abater a ovelha. Ele não queria matar o dele. Não, não, não. E todo aquele lance do avô fala pra ele. Ou você escolhe, ou eu vou escolher por você. É, não é? E é uma puta crítica, assim, né? Porque, afinal de contas, ele é negro e é isso mesmo que acontece por lá e aqui também. Infelizmente, é. O mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, a mensagem do velho é que você tem que tomar atitudes. É. Você tem que se definir aí. A gente retorna o seu nome aqui. É. Porque, afinal de contas, ele perdeu os pais de uma maneira muito trágica. É, no incêndio. Que a gente só fica sabendo depois. É. Achei muito triste. Aliás, todo mundo ali tem uma história meio triste e esquisita, né? O menininho lá, o Et, que é a mãe dele, faz ele tomar remédio. Fala que ele é doentinho, que ele é frágil. No final das contas, a mãe dele que é meio perturbada, né? É. É bizarra ali. E ainda manda fazer placebo. Coitado. Não, na verdade, eu acho que é o farmacêutico que faz o placebo. Que fica pensando assim, mas esse moleque não tem nada. Eu não vou dar remédio, de verdade. Porque parece que é uma farmácia meio remédios industriais e meio manipulação. Bom, o cara tem uma conta corrente na farmácia. Aí tem o gordinho que veio de fora da cidade, né? Ele é o menino de fora, que é o que vai investigar tudo, porque ele não tem amigos. Então ele resolve saber a história da cidade. Ele tinha pouco tempo na cidade. Então, o tempo, como ele sabia que ele tinha muita cidade. Ele já fez uma pesquisa na biblioteca, né? Não foi no Google, né? Não, não foi no Google. Não tinha, né? Tanto que é bibliotecária, até que ela não manda, né? O que você tá falando aqui? Era de verão, né? Você não tem amigos? Você não tem amigos? É, ele tem aquela carinha assim. E ele começa a se lascar, né? Porque ele toma uma facada, escreve na barriga dele. Não, não é. Ai, coitado. É. Ah, o... O... Esse ralo inteiro. Tem uma cena com a coisa que a coisa também arranha. É, arrumar a coisa arranha. É, não sei. Esse menino aí, se ele não pega um pétano assim. E a menina que ele gostava, gostava do outro menino, né? Do Bill. É. Porque o Bill tinha beijado ela numa peça, né? E a menina também tinha problemas com o pai, né? Aparentemente, ou o pai estuprava ela. Estuprava. Já era... Se a menina tinha pegou ela, eu sei que ela sentia no anjo dele. Já, já. Porque... Já, porque... Exatamente. Porque quando, quando, quando eles brigam e ela cai no chão e ele vai pra cima, ela já sabe o que é. Ela sabe. Tanto que ela chuta. Ah, é verdade. Ela chuta e chuta com força. Não é disso. Só de... Ela mata o pai ali, né? Ali não. Não, né? Ah, não. Porque quando o Bill chega, o pai ainda tá respirando, né? Não. Ela mata. É depois que ela dá aquela traulitada na casa da cara dele. Quando o Bill chega, ele tá respirando. Sim, mas ela dá. Mas ela dá aquela traulitada nele. É. Ou com a tampa do negócio. Não, e aquela cena lá, que ele tá todo cheio de sangue lá. Ele entra lá e ele fala, não, não tô vendo nada. Aí eu pensei que o pai é doido, né? É. Fala assim, não tá vendo nada. Não tô pra achar... O menino achar que ela tá louca. É. É o filho da mãe, né? Não desgraçado. Aí tem também a família do Bill, que ficou desajustada, porque o George sumiu, né? Aliás, na cena que o George some, que ele vai sair... Não, que ele vai buscar a cera pra impermeabilizar o arquinho... Ah, a mãe tá tocando piada. Tá tocando piada. Essa mãe não apareceu mais. Separou? Será que a mãe separou? Eu não sei. Porque só aparece o pai, vai brigando com o Paul Bill. E depois some também. É, o pai some. Os pais somem. É muito estranho essa cidade, essa história. Acontecem coisas muito estranhas, né? É tudo muito esquisito. Você se sente meio perdido o tempo todo, né? A gente só vai começar a entender um pouco quando o Gordinho fala da pesquisa que ele fez. É, porque o Gordinho é tipo o Hugo Nord. Aí tem o papel que ele explica que é um negócio mais antigo, né? Acontece de tempos em tempos. É. Aí eles descobrem que ele tem 27 anos. Aquilo amiguinho lá, que é o menino do Stranger Things lá, ele era um menino boca suja pra caramba. Nossa. E ele não para de falar. Ele parece um sambari logo. É que menino escroto, né? Ele é totalmente o oposto do que ele é com o Stranger Things, né? O que é muito curioso. Tem um menino judeu também. E o menino judeu, ele vê o quadro bizarro que o pai dele tem no escritório, né? No escritório da... Qual que é o nome do lugar lá do judeu bizarro? Cara, vai fugir o nome lá do templo judaico. Ele tem que rezar a Torá. Ele vai fazer um bar mitzvah nele. E ele é um menininho todo bonitinho, né? Todo arrumadinho, todo cabelinho no lugar, penteado. Tá sempre penteadinho, você parou isso? Todo mundo se suja e ele tá sempre arrumadinho. Mas também, né? O pai dele é muito severo. O pai dele é o Rabino. Todo mundo tem problema lá. Rabino. É, o Rabino. No caso, esse menino, o problema dele é que o pai dele acha que ele é burro e que ele não estuda suficiente porque ele não consegue reatorar. Mas caramba, ele é um menino de 12 anos, né? Eu achei engraçado quando eles entram pras férias escolares, né? Porque eles jogam todos os livros e cadernos no lixo, né? Nossa senhora, que população consumista. Enquanto isso, no Brasil, a gente tá guardando e contando pra ver os cotoque de lápis que sobrou pro ano que vem, né? É, e um livro passar pros irmãozinhos. É, passar pros outros. É a diferença aí de sociedade e população. E quando não tem irmãozinho, devolve pra escola. Devolve pra escola pra passar pra outra luta. É, várias vezes, né? E aí eu ficava pé da vida porque a pessoa devolvia o livro todo esfarrapado e eu calhava de pegar o livro esfarrapado. Aí que ódio, porque a professora fazia por sorteio. Como que você ia estudar com o livro todo zoado e destruído? Aí que ódio. Ou então ir comprar livro, né, dos outros anos. Aí tinha gente que gostava de meter a faca, querer vender o livro pelo preço do novo. Os livros eram tão caros. É, mas queria vender o livro usado pelo preço do novo. E agora está por uma reclama que recebe, todo ano recebe livro. Não, eles... Vamos voltar pro filme. Olha o foco. A coisa, ela se alimenta das pessoas, ela sequestra as criancinhas. Foi pra flutuar, sabe se lá o cabelo da como e ela vai comendo, assim. Tipo, e ela tem uma boca medonha, né, parece uma boca. Então, mas... Que boca é aquela? Meu Deus. Então, ela vem a cada 27 anos. Não é que ela vai dormir lá. Ela... Ela... Ela coleta o número que ela faz do... Ela faz o estoque dela. Faz o estoquezinho lá e vai comendo, né? Mas essas coisas a gente só consegue entender bem no final do filme, tá? É, e se alimenta de medo, o que é muito... Do medo, do medo. Do medo das pessoas. E ele sabe o medo de cada um, porque, por exemplo, o Ed, ele tem medo de doença. Ele é um baita do hipocondria. Tanto que ele fala até da epidemia da AIDS. Então, aparece um cara todo leproso, né? Ele fala que é um leproso, todo... Um cara todo, parece um zumbi do The Walking Dead, perseguindo ele. É, porque os leprosos andavam assim. É, o Stanley, que é um menino judeu, ele tem medo do quadro da mulher torta lá que o Vader tem. Mas que mau gosto, né? Essas pessoas têm pra ter quadro, ó sério, o lugar é todo escuro. A menina, ela já não tinha mais medo de nada. Ela tinha medo do pai, só que quando a coisa pega ela, ela já tinha meio que dado um papelaco no pai lá. Então, meio que ela já tinha vencido o medo do pai. E o Bill, ele aparentemente, ele não tinha medo de nada. Ele só queria rever o Jorge, né? Encontrar o Jorge. E aquela cena lá que aparece o Jorge, né? Seu bracinho, né? Falando, eu quero voltar. Todo mundo chorando. E eu assim, não, ele não é ele. Não é ele. Aí ele veio assim, você não é o Jorge, bum! E ele tava com um revólver de uma revólver, não, aquela... É, uma pistola de uma tal ovelha, né? Uma tal ovelha e só tinha uma carga. Uma carga. E aquele outro boom. É, o outro menino lá matou o próprio pai, né? O outro menino era filho do policial também. E o policial humilhava ele. Aí, por isso que ele humilhava os outros, né? Aquela corrente da humilhação. Aí ele ficou maluco, porque o It ficou falando na cabeça dele, né? Na televisão, né? É, a televisão, né? Mas era o It, a coisa. A Xuxa, né? É a Xuxa. Aquela é a Xuxa da família, a tradicional brasileira, né? De um desconservador, enfim. Aí, falando, mate. Não era a Xuxa, não. Mate, aí o menino vai lá e mata o pai. E os amigos deles, os cafedeiros, né? E aquele outro amigo, lá que ele tava sozinho no carro, quando ele viu os meninos estarem na casa velha. Aí, eu sei que o filme é muito complexo, né? Tinha que ver de novo, assim, mas... Arriscado por Pesadelos. Eu gostei da história, eu achei que os atores, eles estão bem, mesmo sendo crianças. Se a gente for assistir de novo, eu quero assistir mais pra trás. Como assim mais pra trás? Em vez de ser naquele gargarejo... Ah, é, porque a gente sentou na sala... Nossa! Tá dando dois olhos no olho, né? É, eu não conseguia dar zoom. Aquilo tava muito zoom. Tinha muito zoom. Tinha muito zoom, tava muito perto também. A gente tava, literalmente, no filme. Mas, assim, eu gostei do filme, dos atores, sendo criança. Com pouca experiência, mas dá pra gente se envolver com eles. Eu senti o drama deles, especialmente o menino que faz o Bill. Ele é muito carismático. Ele lembra aquele que fez o George Mark... Viu? É o... Do irmãozinho? É, é o do irmãozinho. Ele lembra muito o George Mark Fly. O rostinho deles. O Ed também. O Ed falando dos remédios das doenças. Quem nunca conheceu alguém hipocondríaco daquele jeito? Coitado. Gordinho, né? Que não tem amigos. Nossa, olha que dó do gordinho. A menina também, né? Dá pra se envolver muito lá com eles. Se preocupar com eles. Assim, no sentido de você não quer que eles morram. Nem o menino boca suja lá, ou o somebody lovezinho lá, eu não queria que ele morra. Agora, os meninos que faziam o bullying, eu queria que eles morressem todos. Tinha um que ele tinha uma certa noção de que, olha, estamos passando no limite. Que era o menino da camiseta metálica, né? Que quando eles estão riscando a barriga do gordinho lá com a faca, o cara fala, não, cara, isso aí já é demais, né? Tá cortando moleque. Não, que ele ia escrever o nome do menino. Ele queria escrever o nome completo dele, coitado. Você se preocupa com todos eles, em todas as cenas. Até na cena que tem a casa monstro, né? Porque ali, pra mim, é a casa monstro. Aí tem umas cenas que o palhaço dá umas tremelicadas, né? Que ele fica assustador. A transformação dele lá. Dá a transformação do menininho no palhaço. E aí o pompomzinho vai subindo assim, ó. Um, pum, 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 um de cada vez. Olha. É muito legal. O ator que fez esse palhaço, não sei quem foi. É o Bill Scargast. É o meu nome. Olha, o cara é de circo. Não, ali é muito efeito, né? After Effects na veia. Ah, não sei. Aquela cena dele saindo da riladeira, eu tô dobrado assim, saindo. Não, mas não é só naquela cena que eu achei. Tem umas outras cenas lá que eu falei assim, não, esse cara é de circo. Não é possível. Não é possível, né? É um filme que a gente fica assim, não, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Onde veio isso? Como assim? Não, porque essas tomadas, essas tomadas claras e escuras, essas tomadas que tá num lugar e você vira e acompanha a música, a música sobe e dá aquele efeito. Isso tudo foi legal. E depois que eu assisti aquele filme. Ah, o filme do Clap, né? É. Nossa! Você sabe que comecei a entender melhor... Filme de terror. Filme de terror. Eu faço base no filme do Clap, porque eu não lembro o nome do filme do Clap, mas é um filme que o menino, ele marca o tempo batendo palma. É. É um filme que se passa na década de 70, é sobre um professor maluco de psicologia, que faz experimentos com os alunos e aquilo sai do controle, não sabendo se tem um psicopata ou se é um professor. Eu não me lembro mais, mas tá? Tem que assistir de novo aí. Mas tem coisas naquele filme que ficam na minha cabeça. Você vê aumentar o som, a música, o claro e o escuro e não sei o quê. Não, o que ela faz e pronto. Foi assim. Aí vem. Tanto que eu não me assustei com o outro, não. Eu me assustei. Eu me assustei bastante. Acho que eu me entreguei muito ali pro filme. Eu não sabia absolutamente nada do filme. Eu sabia que tinha um palhaço do mal. Eu não sabia mais nada. Então, pra mim, foi uma experiência ótima. Valeu o ingresso. Eu recomendo, assim, quem queira o assistiu e tá ouvindo isso aqui. Vá assistir o filme. Vale a pena. A gente contou apenas algumas das coisas que tem. Tem muito mais coisa, né? O filme, tipo, às duas horas. Pô, se você for como eu, você vai dar risada pra gente. Não, tem umas cenas que eu ri, realmente. Porque ficou meio engraçado, né? O palhaço se sacudindo todo, fazendo... Sabe, meio louco, sabe? Pouso louco. E ele tinha umas reações muito, muito estranhas. Quando ele queria assustar as crianças e as crianças não se assustavam. Aí ele parava. Meio que ele broxava, né? É, porque ele não tinha mais a energia. Era isso, né? Faltava, acabava o perigo do palhaço. É, ele não tinha a energia pra continuar fazendo a mágica dele. É, a mágica dele. Porque ele, como ele se alimentava de medo, e se as pessoas travavam e não tinham medo, porque eram tudo que... Eu achei que as crianças eram muito inteligentes. Pensa, as crianças eram fora da curva, né? Não, tinha o clube dos otários, né? Era. Ele era muito esquisito, esse palhaço. Tinha um olho meio medonho, né? E aquela sala cheia de palhaço? Nossa, aquele bando de boneco de palhaço, né? Nossa! Aquilo lá, nossa, que coisa horrorosa. Aí tinha o caixãozinho, né? Com o menino lá. E o menino, eu não tô desaparecido. Porque ele viu o papel, ele surtou, né? Que é o Sambarinova. Meu Deus, eu não tô desaparecido, eu tô aqui. Aí o Bill, calma, você tá aqui. É porque ele tinha medo, né, Bih? A história do Stephen King, né? E o Stephen King tem essa coisa de ficar mexendo com o psicológico das pessoas, né? É meio isso mesmo, assim. Eu gostei do filme, eu achei muito bom. Agora eu vou poder consumir os produtos do filme aí, os podcasts que fizeram. Pra saber as opiniões. Acho que teve do Jovem Nerd, teve do Sr. K. O Mundo Freak também fez o programa aí, que saiu a semana passada, ao qual estamos gravando isso aqui. E finalmente a gente conseguiu assistir, né? Finalmente. Conseguiu. Então é isso, pessoal. Pris Guerreiro. E adoro Guerreiro. Dá um tchau aí, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. A gente se despede, desliga e é isso. Rock off. Não olhe para trás. Não olhe para dentro da tampa do bueiro. Eu vou passar um monte de bueiro agora. E cuidado com o poço. Cuidado com o poço e bueiro. É esgoto. Que coisa bizarra. Não brinque na chuva, não leve. Que ideia estúpida. Ela é brincar na chuva de partida. Ah, mas era gostoso. Eu brinquei. Eu brinquei. Ah, não. É mais estúpido. Sai do meio, gordo, mãe. Ela vai brincando com um gordo aleatório aqui na rua. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço. E deixa o joinha aí para mim, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto